Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um comparativo das duas facas muito famosas da Kabar, a BK2 e a BK7. Espero que vocês gostem muito. E se você ainda não é inscrito no canal Sacha Tips e Companhia, se inscreve aí embaixo, deixa seu like e compartilha com seus amigos, ok? Bom dia pessoal, hoje nós vamos apresentar aos senhores a BK2 e a BK7. A BK2 ela é uma faca pequena, ela é bem robusta, bem parruda, lâmina grossa, tem um cabo feito em grivório, pode ser desmontável, com chave, mas como você pode ver aí pelo formato da lâmina, ela não é uma faca tática, ela é uma faca mais para acampamento, batone, ela não tem uma ponta pronunciada como a BK7. Você vê que no pomo do cabo você tem um quebra-pedra, você pode usar ele para quebrar coco, o aço dessa faca é o 1095 cromo vanadium, o cromo vanadium ele endurece a lâmina, torna ela um pouco mais resistente e protege o aço da corrosão. Mesmo assim vocês tem que lubrificar essa lâmina, porque é aquele tipo, não é um aço inox, tá? É um aço que oxida. Por isso ela vem com um coating, um coating preto. É uma cobertura que os americanos chamam para proteger o aço da umidade e da oxidação. Muita gente retira esse coating, mas a faca acaba ficando feia, ela fica suscetível a ferrugem, então eu não aconselho. A Cabar é uma fábrica extremamente confiável e todos os americanos amam ela. Ela foi a criadora da USMC, que foi muito utilizada em diversas guerras pelo mundo. Então é um objeto de coleção, de desejo dos aficionados por facas. Vocês veem que ela vem bem afiada de fábrica, ela já vem cortando pelo, papel. Você compra ela, você não precisa se preocupar. A espessura da lâmina é extremamente robusta. Você pode fazer batone com ela. Nos Estados Unidos tem gente que racha até tronco de árvore de mais um metro de diâmetro, fazendo, dividindo ela em vários cantos, batendo com um pedaço de madeira em cima e ela suporta. Essa faca aqui é difícil de quebrar, até usando arma de fogo. Tem vários testes no YouTube em que o pessoal dá tiro nela e ela não quebra. Uma vez eu vi alguém com uma 9mm quebrar o cabo dela com vários tiros. Mas isso é uma coisa que ninguém vai fazer. Então essa aqui é uma faca que você vai passar para os seus netos, para os seus filhos, bisnetos, isso aqui não tem fim. É extremamente robusta, extremamente parruda. Ela é full tank, como vocês podem olhar aqui. BK2. É uma obra de arte. Então, a BK2, ela é muito utilizada nos Estados Unidos por causa do tipo de mata deles, entendeu? Nos Estados Unidos você não tem aquele capim, aquele monte de cipó, você não precisa abrir picada. Então, são florestas feitas de pinheiro, de cedro, em que a parte perto do chão não tem aquela mata serrada que você precisa abrir uma picada. Então ela faz muito mais sucesso nos Estados Unidos do que no Brasil. Infelizmente no Brasil a gente tem aquele capim, a gente tem que abrir picada, a gente tem cipó. Então, essa faca aqui não é tão boa para esse tipo de coisa, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a outra aparente dela, a BK7. As duas foram projetadas por Ethan Becker, tá? É um famoso confeccionador e projetista de faca americana, muito conceituado nos Estados Unidos. E essas facas são um projeto dele, tá? A BK7, embora ela seja maior, uma lâmina de 13 centímetros, de 18 centímetros, a BK7, 13 é a BK2. Ela é mais leve do que a BK2, porque vocês podem ver que a BK2 é mais grossa. Então essa aqui pesa cerca de 450 gramas e a BK7, cerca de 400 gramas. 18 centímetros de lâmina na BK7 e 13 centímetros na BK2. Essa BK7, ela foi feita pelo Ethan Becker para substituir a famosa faca USMC, que foi inventada em 1942 para ser utilizada pelos suzeleiros navais e como uma faca de combate. Então a BK7, ela tem ponta, coisa que a BK2 não tem. Por quê? Porque ela foi feita para ser utilizada em guerras e de forma tática, no combate corpo a corpo, mas ela é mais robusta do que a USMC. Ela pode ser utilizada para acampamento, para batonha, ela já tem um certo comprimento que você consegue cortar galhos. Então ela é multiuso. Pode ser tático, uso tático como para acampamento, pode ser utilizada para batonha e o cabo das duas é igual. São feitos em grivório, ambas são em grivório, só que como a lâmina da BK2 é um pouquinho mais grossa, você sente o cabo da BK7 um pouco mais estreito do que o cabo da BK2. A BK2, ela enche mais a mão por causa da grossura, da espessura da lâmina. E o da BK7, embora tenha o mesmo cabo, a lâmina é um pouquinho mais estreita, então você sente que ela é um pouco mais estreita na pegada, entendeu? E as duas tem aquele pomo, aquele quebra-pedra, que pode ser usado para quebrar coco, bater em estaca de barraca, de acampamento. As duas tem o cabo desmontado em grivório, você usa uma chave, uma chave de boca aqui, você tira as talas dos cabos, as duas tem esse coating, esse revestimento preto aqui, que protege o aço 1095 cromo vanado, da ferrugem, da oxidação. Esse aço aqui é espetacular, tá? Ele é fácil de ser afiado e é um aço que ele mantém o fio por muito tempo e por isso que ele é muito querido e muito utilizado nos Estados Unidos, por causa da resistência. Mesmo que você faça um batone, ela mantém o fio, ela não perde o fio, ela não forma rusgas, você consegue cortar pelos, depois você trabalhar com ela com madeira, entendeu? Essa é a cultura da BK7 e da BK2. Você vê, ela tem uma pequena rampa aqui que você pode usar para colocar o polegar, tá? Isso aqui é proposital. Agora, para quem gosta de fazer fogo raspando na pederneira, ela só vai fazer fogo se você tirar um pouco do coating dela, dessa pintura preta, onde você for raspar, porque isso aqui impede o atrito com a pederneira e não deixa sair faísca. Então, quem quiser usar essas duas facas para fazer fogo com pederneira, você tem que tirar um pouco do coating dela, essa tinta preta, grossa, parece ser uma tinta emborrachada, mas não é. Ela tem que tirar um pouquinho para raspar na pederneira e ela vai funcionar bem. Ela faz fogo de maneira espetacular, tá? O fio, ela vem de fábrica já, você compra, ela já vem cortando papel, vem cortando pelos, você pode fazer a barba com ela, ela tem um formato muito bonito, ela, ela, você pode usar para qualquer tipo de serviço, culinária, acampamento, combate corpo a corpo. Inicialmente, ela foi projetada por Ethan Becker para substituir o SMC pelos fuzileiros navais, na guerra, para ser um multiuso e para ser também um pouco mais resistente do que a USMC, né? Porque a USMC é uma faca espetacular, mas ela é full-tangue também, mas ela não tem essa espessura, essa espessura, essa grossura de aço dentro do cabo dela, tá? você vê que o cabo dela, ela é full-tangue e você vê o aço em todos os lados, né? Na parte de cima do cabo, na parte de baixo, na traseira, né? Então, dá para ver que é uma faca bem projetada, muito querida, muito desejada pelos aficionadores, colecionadores de facas pelo mundo inteiro, né? Ela é muito usada na Rússia, Vietnã, Tailândia, Espanha, Itália, o mundo inteiro, Brasil, é uma faca, um item indispensável de coleção, as duas, as duas são, são um espetáculo, né? São facas para quem coleciona, para quem conhece produto de qualidade, você vê que o desenho delas é diferente, né? A BK7 mais tática e a BK2 mais para acampamento, mesmo mais para você construir uma cabana, você rachar lenha, fazer um batone, preparar um alimento, fazer uma boa refeição, um camping, são facas extraordinárias, né? Cabos desmontáveis, você pode desmontar, mandar fazer um cabo de micarta ou um cabo de madeira, as duas, tem muita gente no mundo que substitui os cabos de várias cores, e vários materiais, então são facas que podem ser customizadas, são objetos de desejo para quem gosta de faca pelo mundo inteiro. e são facas caras, são facas caras, no Brasil você acha elas aí na faixa de R$ 1.500, quer dizer, não são facas baratas, mas vale o preço porque são facas que você deixa para os seus netos, para a vida toda, nos Estados Unidos aquelas USMC, existem netos daqueles soldados que lutaram na guerra do Vietnã que tem as USMC que foram usadas na guerra do Vietnã, na guerra da Segunda Guerra Mundial, e elas ainda estão impecáveis, em boas condições de uso, são, vale a pena, são facas que eu recomendo, são facas espetaculares, são desejos de colecionadores. Então, por hoje, eu acho que é isso aí, um forte abraço para vocês aí, nos próximos vídeos esperamos colocar facas mundialmente famosas, reconhecidas e de alta qualidade. Um forte abraço, tudo de bom. Espero que esse comparativo tenha sido útil para você na hora de decidir entre a BK2 e a BK7. E aí, qual dessas facas você acha que seria a melhor escolha para você? Me conta aí nos comentários. Agradeço a todos vocês por assistirem e por fazerem parte dessa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até mais! E aí, Obrigado.